Bom, pessoal, o jogo da Discordia continua, a gente vai continuar na treta de Kali e Márcia Fouca, que agora o negócio ficou um pouquinho mais tenso do que já estava, né? O outro vídeo eu postei o início da treta, agora o negocinho já está pegando fogo ali. Bom, já vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, tá? Ajuda demais aqui a gente, depois eu vou ensinar vocês como acessar o outro canal, que lá também vai ter vídeo. Então bora para o vídeo aqui. Não, você não tem razão, que eu não passei que você estava socando em ninguém. Tem uma coisa que me passa aqui, eu vou focar, sabe por quê? Porque eu nem sei quem é que vai estar comigo no final, se eu vou estar até o final. Então para mim aqui, todo mundo aqui, sabe o quê? São pessoas maravilhosas, mas a qualquer momento eu posso, pá, levar uma rasteira, dar já que é minha amiga lá fora, mas pode dar aqui, ela vai voltar em mim também. Então fofocar, meu amor, comigo aqui eu fofoco não. Sabe por que eu sou? Eu sou justa. Só você está falando. Só você está falando, Kali. Você está equivocada. Não vai equivocar. Sim, senhora. Sim, senhora não. Aí a Kalida fica brava por chamar ela de senhora, sabe? Enfim. Vai ter a parte 3 dessa treta, tá? Fiquem tranquilos, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Mas assim, vai muito ver dizer a Kalida. Me fala aqui, alguém concorda comigo, discorda? Deixa nos comentários aqui. Porque assim, eu não consigo acreditar que alguém possa gostar da Kalida desse jeito que ela é. Forçado demais, sabe? Força todas as situações. Força as expressões. Força tudo, tá? Na hora que todo mundo estava indo para a prova, para o jogo da Discord, ela sabia que estava chovendo, viu que estava chovendo, viu que estava molhado. Ela foi correndo e levou um tombo. Parece que procura essas coisas para aparecer em VT, sabe? E aí chega no jogo da Discord e não sei, quer forçar umas situações. A Márcia estava até tranquila, estava de boa. E ela gritando, a Kalida falou no alto o tempo inteiro. Não gostei nem um pouco da Kalida. Não é defendendo a Márcia não, tá? Mas é que a Kalida realmente não achei que agregou alguma coisa. Não achei que foi legal, não. A gente segue acompanhando. Deixa aquele seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo que a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou. Dê sua opinião aqui. Tchau, tchau.